Luz e Fina Vai e termina Reduzir toda a criação Das bandas de lá Do rio da vião Chiqueira pra cá Já rompo o trufão Futo catuia Pego o catador Vamos plantar feijão Mãe por densa Ainda não colheu Uai Uai Rosto Essa lavoura Tardando Diligência Pega pano e com balai Vai com tua irmã Vai num fundo só Vai colher o uai Ai de tua flor Futo catuia Pega o catador Vamos plantar feijão Lua nova Sussarana Vai passar Seda branca Na passada Ela levou Ponta dunha Lua fina Arrisca do céu A ossar A zunha A cara De réu O pai do Chiqueira Gata Cudeu Foi um trufrejo Com as acaia só Foi tanto O sangue Que da cor Os ciganos Já subiram Para rir É só danos Todo ano Nunca vi Paciência Já não aguenta Pisseguição Já sou caco Véi Nesse meu Sertão Tudo que juntei Foi só pra ladrão Futo catuia Pega o catador Vamos plantar feijão Futo catuia Pega o catador Vamos plantar feijão No pó Futo catuia Pega o catador Vamos plantar feijão No pó Futo catuia Pega o catador Vamos plantar feijão E aí Vamos plantar feijão E aí Pega o catador Vem plantar feijão Vamos plantar feijão Amém.